Olá, pessoal. É Ian Cowie aqui com MMAViking.com. Eu estou aqui com Rafael Domingos, também conhecido como Rafael. Ele tem uma grande luta amanhã com KH34. Conte-nos um pouco sobre o seu oponente que vai entrar nessa luta. Para amanhã, eu acho que vai ser um bom show amanhã. O jogo é Black Belt Jiu-Jitsu. Com certeza, eu não quero dizer que ambos podem entrar na luta, mas quase 100% podem fazer Jiu-Jitsu. Então, eu acho que seria legal para as pessoas que assistem quem é o melhor. Então, eu acho que ambos têm oportunidades, mas eu também estou em Jiu-Jitsu, 100% em Jiu-Jitsu. Vamos ver. Como o Joe Rogan gosta de dizer, há Black Belts e depois há Black Belts. Você é, obviamente, o campeão mundial. Você recentemente competiu no EBI 5, onde você tomou 2ª lugar para o Gary Tonin. O que foi essa experiência como para você? Para mim, é ótimo, porque o EBI é uma das melhores competências do mundo agora. Então, para mim, eu me sinto muito feliz de estar em final com os melhores jogadores também. Então, você sabe, Jiu-Jitsu é difícil. Você tem horas de treinamento, porque tem horas de treinamento de novo para cuidar do seu lugar. Então, eu sou Jiu-Jitsu, então eu treino todos os dias. Então, vamos ver. E você recentemente disse que você mudou para Las Vegas para começar a treinamento com Robert Drysdale full-time, eu acho. Então, como foi esse movimento para você e sua família? Eu me sinto ótimo. Na verdade, eu venho de uma boa escola já. Eu venho de Demia Maia, Robert e Demia treinamos juntos no Brasil antes. Nós temos o melhor time do mundo, Brasília. E agora eu me separo. Agora eu penso em mudar para os Estados Unidos, então eu treino com o Rob. Porque nós temos um amigo antes, nós já somos amigos. E agora Robert está cuidando do meu Jiu-Jitsu, então eu me sinto ótimo. Porque Robert ganha o melhor no mundo. Ele me ensina muito, ele me ensina muito coisas, então eu me sinto incrível. Como você começou no Jiu-Jitsu? Eu comecei no projeto no Brasil, São Paulo é um lugar simples. Eu treino com o Sérgio Morais, ele é do UFC, um dos melhores no mundo. Eu treino há alguns anos nesse lugar onde eu comecei. Nós chamamos como a Coab Alliance. Antes disso, nós tivemos tantos problemas, porque é um lugar tão simples. Então, um amigo me pediu para me mudar para a escola de Demia Maia. Então, tudo em minha vida mudou, porque eu treino com Demia, e Demia me cuidou de mim por tantos anos. Então, é por isso que eu comecei Jiu-Jitsu e ainda estou treinando hoje. Então, back to your EBI opponent, Gary Tonin. Ele recentemente anunciou que ele quer mudar para a MMA. O que você acha de um possível rematch na matéria com ele na MMA? A MMA é diferente. Primeiro, eu quero dizer que alguns homens têm um bom Jiu-Jitsu, um bom Jiu-Jitsu, mas quando você se muda para a MMA, é tão difícil de se adaptar, porque você tem que aprender tudo. Mas ele pode lutar muito bem. Para mim, para lutar na MMA contra ele, eu também posso tentar lutar de ele novamente. Ou podemos fazer, eu não sei, eu acho que é bom para ambos. Eu acho que não só os leg locks funcionam na MMA. Então, você tem que aprender muitas coisas. Ele só conhece leg locks. Ele só conhece isso. Na MMA, é tão difícil de tomar leg locks. Então, você tem que ser inteligente. Mas contra o Jiu-Jitsu, é um pouco difícil. Eu posso ver meu coach, Damian Maia, ele faz um bom trabalho na UFC. Ninguém submete ele há muitos anos na UFC. É por isso que eu acredito que você tem que entender quando você vai para a MMA. Então, back to your fight tomorrow night. E como você vê que isso vai para a MMA? Para essa luta, eu me sinto que é o primeiro round. Para a primeira luta, eu acho que ambos podem terminar. Mas, para certeza, eu quero terminar rápido. Essa é a minha estratégia para amanhã. Eu tenho que venha, pessoal. Isso é um fim de finalizar para Javi. De verdade. Obrigado por estar atingir. E veja para amanhã a promoção K-34 do Helsinki para amanhã.